Faz 30 anos que nós temos essa parceria com o Lion's E desde o começo, nós e o Lion's tínhamos a mesma coisa em comum Tratar de dar melhor tecnologia para todos Esse é mais um exemplo, graças ao Lion's nós estamos agora colocando no SUS Aquilo que muitas vezes nem a classe média alta tem em termos de atendimento oftalmológico É muito bom a gente continuar nesse espírito e fazendo a equidade no Brasil diminuir Parcerias como a do Lion's é um exemplo para nós todos, para todos os países do mundo Parabéns, Lion's, por tudo que vocês fazem a favor da visão Então, Luiz, eu agradeço muito e muito obrigado ao Instituto Internacional Da nossa fundação, da ICF, que consta ali Por ter aberto a porta, por ter dado essa oportunidade de a gente poder realizar esse trabalho maravilhoso E mais uma vez poder facilitar para a comunidade, principalmente aqui da Zona Leste Que a comunidade é bastante carente dessa oportunidade, esse trabalho que a gente conseguiu realizar Muito obrigado, agradeço muito tempo por acreditar na gente e abrir as fotos para a gente também Muito obrigado Doutor Paulo, quer dar uma palavra? Preparamos a festa, agora a gente está esperando os convidados Você que tem diabetes, vem aqui na Leste, vai ter o melhor atendimento de oftalmologia De prevenção de diabetes nas publicações que ela tem Vem com os meus caras Vem com os caras